Fala aí, torcida. A gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. É, pessoal, o Maraca é do Vascão, meu amigo. O Vasco quer colocar 70 mil torcedores para empurrar o Vascão. Uma vitória contra o Palmeiras. Vamos falar bastante aí da partida que será no Maracanã. Também vamos falar aqui do Lucas Piton, jogador que está evoluindo bastante com a nossa camisa. E por falar em camisa, meu amigo, teria vazado aí a nova camisa preta do Vasco. Vamos falar disso também. Vamos falar aqui do novo reforço contratado do Vasco. O que levou o Vasco a contratar ele. Fiquem até o final. O vídeo está impedível. Vai deixando o like. Se inscreve aí no nosso canal se você não está inscrito. É muito fácil, amigo. Só clicar no inscreva-se. Confere aí se você está inscrito no nosso canal para ajudar bastante o nosso crescimento aqui. Falta pouquinho para a gente chegar a 190 mil inscritos. Ativa o sininho das notificações aí também para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Vamos Vasco. Bom, pessoal, após a confirmação do jogo contra o Palmeiras no Maracanã, o Vasco teria já solicitado a carga máxima do estádio de 70 mil ingressos para esse jogo importantíssimo aí pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A situação ainda depende de burocracias para a liberação. As vendas estão indo a todo vapor, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo. A informação que a gente tem é que já aproximou de 30 mil ingressos já vendidos aí. E o que a gente espera que o Vasco consiga é lotar o Maracanã para empurrar o Vascão rumo a essa vitória contra o Palmeiras. Além de saltar que a torcida do Vasco em um pouco mais de 3 horas comprou mais de 20 mil ingressos, mano. A torcida está eufórica com esse início maravilhoso do Vasco no Brasileirão, né? Ganhou fora de casa do Atlético Mineiro e agora vai enfrentar o Palmeiras, o atual campeão brasileiro, o time mais forte da América do Sul. E com certeza se o Vasco conseguir vencer o Palmeiras, meu amigo, aí o torcedor vai ficar mais eufórico ainda, vai já começar a fazer as continhas ali. Quantos pontos que falta para o Vasco ser campeão brasileiro? Mas brincadeiras à parte, o torcedor está confiante que o Vasco vai conseguir fazer um bom jogo e vencer também o Palmeiras, né? O Vasco não terá desfalques para essa partida. O único desfalque que o Vasco terá para esse jogo será o técnico Maurício Barbieri, que não vai comandar a equipe à beira do gramado devido àquela expulsão que ele teve no jogo contra o Atlético Mineiro. Possivelmente o Vasco deverá ser o mesmo que venceu o Galo com o Léo Jardim, que foi um monstro ali no gol, né, cara? O torcedor Vasco ainda que estava criticando o Léo Jardim, está todo mundo de boa agora, né? Todo mundo aceitou o Léo Jardim, eu já falei aqui no canal, pedi até desculpas aí para o Léo Jardim, nunca critiquei. O cara defendeu muito no jogo contra o Atlético Mineiro, esperamos que ele faça isso também contra o Palmeiras e também no restante do campeonato, né? Que ele pegue mais confiança, que ele consiga evoluir jogo a jogo. Completando o sistema defensivo do Vasco, o Mita Rodrigues, que não foi bem contra o Atlético Mineiro, apesar da vitória, camuflou um pouquinho a atuação do lateral uruguaio, né? Eu acho que foi uma das piores partidas dele com a camisa do Vasco, deixou muito espaço para o Atlético. Esperamos que ele corrija esses erros aí com o Maurício Babieri, corrija esse erro na marcação do lado direito do Vasco. A zaga com o Robson Bambu, que foi um monstro também. O Hulk está até agora no bolso do Robson Bambu, tanto que ontem ele não fez nada na Libertadores, né? Porque ele está no bolso do Robson Bambu ainda, né? O Léo Pelé também foi monstruoso no jogo contra o Atlético Mineiro, um jogador que já caiu nas graças do torcedor vascaíno, né? Vem tendo uma grande esperança que ele vai ser realmente esse xerife na zaga do Vasco por muitos anos. Lucas Piton na lateral esquerda, já já a gente vai falar desse jogador em específico. Também no meio campo aí, aquela trinca de volantes, finalmente deu certo nesse jogo contra o Atlético Mineiro, com o Rodrigo, com o Jair, também com o Andrei Santos, que voltou a jogar bem, né? Fez a sua melhor partida desde que voltou ao Vasco nesse último jogo contra o Galo. Inclusive, ele fez o primeiro gol da vitória do Vasco. O ataque é o mesmo, né? Com o Gabriel Peck, sem dúvida nenhuma, fez a sua melhor partida com a camisa do Vasco aí. Na minha opinião, não teve nenhum outro jogo que o Peck jogou mais do que esse jogo contra o Atlético Mineiro. Completando o ataque com o Alex Teixeira e também o Pedro Raul, que precisa voltar a balançar a rede, né? Por mais que ele contribui ali fazendo algum pivô, abrindo espaço para outros atacantes, mas ele precisa de bola na rede, cara. Precisa fazer gol, mano. É um travante que veio contratado com uma grande esperança, uma grande expectativa do torcedor. O Vasco investiu uns 10 milhões de reais nessa contratação. E ele está devendo, né? Fez golzinhos lá no Campeonato Carioca, perdeu pênaltis importantes, né? Mas o torcedor ainda espera muita coisa desse jogador que ele volte a fazer gols como fazia lá no Goiás. E para você aí, torcedor, qual o seu palpite para esse jogo de domingo às 4 horas da tarde no Maracanã? Vasco e Palmeiras, na minha opinião, 2x0 o Vasco, cara. O Palmeiras não vai ter chance contra o Vascão, não, cara. O Vasco vai conseguir jogar bem e vencer o Palmeiras aí, velho. Deixa aí nos comentários aí qual o seu palpite. Bom, pessoal, a gente que acabou de falar aí do Vasco, né? Que evoluiu bastante nesse jogo contra o Atlético Mineiro. E também quem vem evoluindo bastante no Vasco é o lateral esquerdo, Lucas Piton. Jogador que era muito criticado no Corinthians. Inclusive, era reserva do experiente Fábio Santos. Porém, isso não impediu o Vasco de contratar o jogador, né? O Vasco desembolsou mais de 16 milhões de reais para fechar essa contratação. E o jogador é titular incontestável na lateral esquerda hoje, né? Fez uma partidaça contra o Atlético Mineiro. E aos 22 anos, ele já caiu nas graças aí do torcedor vascaíno. Com certeza, é lateral para em breve estar jogando na seleção brasileira. Já que hoje no Brasil não temos lateral esquerdo, né, cara? A seleção brasileira vive de improvisações, né? Na última Copa do Mundo, o Tite improvisou o Daniel Alves na lateral esquerda, né? Porém, você vê a escassez de laterais que temos aqui no futebol brasileiro e também no futebol mundial. Os jogadores brasileiros que estão atuando na Europa, né? E o Lucas Piton, com certeza, em breve, seguirá esse rumo, né, cara? De seleção brasileira e também de futebol europeu. Porque é um jogador muito promissor. 22 anos apenas e já é titular incontestável do Vasco. Nessa atual temporada, o jogador já deu 4 assistências, marcou um gol em 13 partidas com a camisa do Vasco. Vamos torcer para que o jogador continue evoluindo e que o Vasco só tenha a ganhar com a evolução do atleta. Porque é um jogador muito importante no esquema do Maurício Barbieri. Novo reforço contratado do Vasco, meio campista Carabajal. Muito possivelmente será oficializado aí nos próximos dias ou até mesmo no momento que você esteja assistindo esse vídeo. O Vasco já tem oficializado essa contratação. Porém, já está tudo certo. E o que levou o Vasco a contratar o meio campista de 31 anos teria sido aí, o fator, ele ter sido uma grande oportunidade de mercado. E além disso, o jogador ter como características a bola parada, o chute de média distância e a experiência que pesaram aí para a sua contratação. O jogador que estava encostado lá no Santos fez apenas 4 partidas nesse ano de 2023 e o Vasco entendeu que seria uma boa oportunidade para reforçar a nossa equipe. O Vasco que pagou cerca de 500 mil reais pelo empréstimo do jogador até o mês de dezembro, até o final do Campeonato Brasileiro. E existe uma opção de compra aí, caso o Vasco queira contratar um jogador indefinitivo ao término da temporada. Além de saltar que o Santos pagou cerca de 8 milhões de reais para tirar ele do Argentino Júnior o ano passado, em 2022. Porém, o jogador não teve uma passagem muito boa com a camisa do Santos. O ano passado foi 8 jogos apenas, um gol marcado, inclusive, contra os Mulambos. Esse ano, 4 jogos apenas aí. Além de saltar que o Santos jogou o Campeonato Paulista e também a Copa do Brasil e está na Sul-Americana. Esse jogador não conseguiu se destacar e fez apenas 4 jogos. Vamos ver se vai dar certo com a nossa camisa. Ele chega meio com status de esperança porque é o único meio de ofício, de criação que temos hoje no nosso elenco. Que vamos ter no nosso elenco. O Vasco ainda não oficializou ele, né? Mas vamos torcer para que dê certo, que ele viva uma boa fase, né? Assim como foi lá no Nyon da Argentina e também no Argentino Júnior, que foi o auge do jogador atuando aí na sua carreira. Deixa aí nos comentários se você gostou da contratação do Caravajal, um jogador até certo ponto desconhecido para o torcedor, 31 anos, que tem como características bola parada e chute de fora da área. Bom, pessoal, teria vazado aí a nova camisa 1 do Vasco, a camisa preta. Após o lançamento da nova camisa 2 do Vasco, a branca, dias atrás surgiu aí uma especulação de que essa camisa preta é a nova camisa que o Vasco irá utilizar no Campeonato Brasileiro, né? Será a camisa principal do Vasco. Uma camisa muito bonita, né? Que lembra até certo ponto essa camisa aqui que eu estou vestindo, né? Da Umbro. Porém, não há nada oficial que confirme que essa é a nova camisa do Vasco. Inclusive, eu peguei essa imagem no Instagram de páginas do Vasco, né? Que divulgaram aí essa camisa. Porém, eu não faço ideia de quem for o designer que criou essa camisa, se realmente essa camisa é oficial. Mas se for, é uma camisa muito linda. Com certeza, vai cair nas graças do torcedor vascaíno. E o torcedor vai sim comprar essa camisa aí com gosto, né, cara? Uma camisa muito linda, com detalhes em dourado, que dá um ar mais charmoso pra essa camisa, na minha opinião. A gola dela é idêntica à gola da camisa nova do Vasco, né? A camisa branca, né? Torcemos pra que seja sim essa camisa aí, porque tá de bom tamanho. E com certeza vai ser um sucesso de vendas. E por falar em camisa do Vasco, né, cara? O Globosport.com fez uma enquete aí de qual é a camisa mais bonita do futebol brasileiro. Logicamente, a do Vasco ganhou, né, cara? O Vasco ficou em primeiro lugar aí com um pouco mais de 20% aí dos votos. E a nossa camisa ganhou aí com uma camisa mais bonita do Brasileirão. Vale ressaltar que a camisa 3 do Vasco foi eleita a camisa mais bonita do mundo. Um time que quase tirou esse título aí de camisa mais bonita do Vasco foi o Cruzeiro, que ficou na segunda posição com um pouco mais de 17%. O terceiro colocado foi o Botafogo, bem lá embaixo, né, com 7% apenas. Na quarta posição, Fluminense, quinta, Atlético Mineiro, sexto, São Paulo, sétimo, Fortaleza, oitavo, Flamengo, nono, Palmeiras e décimo, Internacional. Daí pra baixo vieram o restante dos clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Nem vou perguntar aqui, você, torcedor, se você acha a camisa do Vasco mais bonita, porque realmente não tem como perguntar isso. Todo mundo sabe que a camisa do Vasco é a camisa mais linda do universo, da galáxia, né, cara? É a camisa mais linda da história do futebol. Não existe camisa mais bonita do que a do Vasco, que nunca existiu e nunca vai existir. Bom, pessoal, valeu por ter te dê até o final. Isso é o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço. Get out.